Vadiar, quem não sabe o que é vadiar Vadiar, vadiar, quem não sabe o que é jantar Vadiar, vadiar, quem não sabe o que é vadiar Quem nunca não se amou, quem não sabe o que é o mar Quem nunca deu com a canceira da minha roupa Não sabe o que é vadiar Você nunca andou de canoa, não sabe de que é o mar Você nunca jogou capoeira de amor, não sabe de que é batida Você nunca andou de canoa, não sabe de que é o mar Você nunca jogou capoeira de amor, não sabe de que é batida Você nunca andou, diga-doa, não sabe que é o mar Você nunca jogou campueira no mundo, não sabe que é o agiá Agiá, agiá, você não sabe que é o agiá Agiá, agiá, você não sabe que é o agiá Agiá, agiá, você não sabe que é o agiá Agiá, agiá, você não sabe que é o agiá Agiá, agiá, você não sabe que é o agiá Vadiar, vadiar, só sabe que é vadiar E nunca não diga no ar, só sabe que é o mar E nunca jogou a capoeira da cor, só sabe que é vadiar E nunca jogou a capoeira da cor, só sabe que é vadiar E nunca jogou a capoeira da cor, só sabe que é vadiar E nunca jogou a capoeira da cor, só sabe que é vadiar Vadiar, vadiar, só sabe que é vadiar Vadiar, vadiar, só sabe que é vadiar E vadiar, vadiar, só sabe que é vadiar Vagiar, vagiar, quem não sabe se revagiar Quem nunca jogou em campo a moeira de acampão Vagiar, vagiar, quem nunca jogou em campo a moeira de acampão Vagiar, vagiar, quem nunca jogou em campo a moeira de acampão Vagiar, vagiar, quem nunca jogou em campo a moeira de acampão Vagiar, vagiar, quem nunca jogou em campo a moeira de acampão Vagiar, vagiar, quem nunca jogou em campo a moeira de acampão Vagiar, vagiar, quem nunca jogou em campo a moeira de acampão Vagiar, 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 quem nunca jogou em campo a moeira de acampão Vagiar, 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 quem nunca jogou em campo a moeira de acampão